Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui quem nos fala é o Daniel É o criador desse canal Hoje vamos bater um papo bacana Vou fazer um reprante Dessa comigo ninguém pode E vamos dividir Essas a minha cuca Em fazer várias mudinhas Enquanto isso, vamos bater um papo Se você tiver dúvida em planta Deixa aí para mim nos comentários Se é novo por aqui, se inscreve no canal Ative o sininho nas notificações Deixe os comentários aqui embaixo Se gostou do vídeo Deixe os sugestões de vídeo É de grande importância para a gente E vamos para o vídeo Em primeiro lugar Essa belezura aqui Vamos fazer o reprante dessa belezura Olha que bonito Essa comigo ninguém pode É uma planta maravilhosa E a gente vai Colocar ela em um vasinho bacana Para ela ficar Bonita A gente quando compra de mudinha Vem nesse plástico E vamos passar ela para um vaso maior Então meus amigos Estamos com o vazio aqui Ele está até um pouquinho danificado Essa parte aqui Mas está bacana demais Tem um furinho Vamos colocar um TNT aqui embaixo Vamos acrescentar Um pouco de terra E aí que essa chuva toda Na região de vocês Deixe aí nos comentários Como é que está a planta de vocês Aqui em casa estou perdendo bastante planta Com Com essa chuta Isso meio suculenta Esse é o ônus de minhoca É muito bom A gente acrescentar um pouco É um adubo excelente A parte de Para fazer o reprante Nunca mexa na terra Só tire o plástico Só soltou o plástico dela Então a gente vai trazer De jeito que está aqui Só vai Para que a plantinha não sinta muito Conforme seja a mudança de A mudança de vaso Vamos acrescentar um pouco Então tem chovido bastante Esses dias aqui Está caindo água Bastante mesmo Aí as plantinhas Que não gostam de água Já viu né Suculenta Cacto Em excesso A gente acaba perdendo Algumas plantas Mas é normal A gente tem que agradecer A Deus Por cada pingo D'água que cai Aqui que bacana É um processo simples E rápido Comigo ninguém pode É uma planta que Gosta de estar em meia sombra Preferência dentro de casa No canto que Pegue a gravidade É água Aproximadamente Uma vez por semana Como fica dentro de casa Não precisa estar molhando muito Aí borrifar as folhas Está excelente Vamos colocar umas pedrinhas amarelas aqui Para Deixar o vaso mais bacana Vou dar para o vaso ficar muito longo E já volto Então meus amigos Terminemos Olha que ficou bacana Para mim ficou excelente Fala aí vocês Ficou bom também E vamos deixá-lo aqui Vamos Replantar essa belezura Fazer várias mudas Vou colocar uma bacia aqui Mas a minha culpa É uma planta muito bonita Eu gosto muito dela Mas porém Os meus clientes gostam de mudinha Por isso que eu faço muda diferente Aí é muito fácil Fazer a muda A gente vai Estar soltando ela aqui Vamos ver se a gente vai conseguir tirar O vaso está muito apertado para ela Vou dar pausa aqui E ver se eu consigo tirar mais fácil Consegui soltar Ela é de batata A gente aqui vai só dividir Está vendo Então A minha cuca É de batata A gente vai dividir todas É uma planta também muito bacana demais Para você ter ela em casa Então aqui Aproximadamente deu Quatro mudinhas de Zamiacuca Então a gente vai fazer o replante De princípio Eu vou colocar nesses vasos É Ó A gente vai colocar nesses vasinho Porque aí O cliente Ele depois Ele vai passar por vaso maior Enfim Mas a gente vende nesses vasos Que é Onde nossos clientes mais pedem É nesse vaso Ela pode ficar nesse vaso Por até um ano Quando ela começa A desenvolver mais É preciso passar de vaso Com outro vaso maior Mas vamos lá A gente vai colocar Um TNT aqui embaixo Vamos Acrescentar Um pouco de terra aqui Tirar o excesso de Tirar o excesso de raiz Olha que bacana E a gente volta Com mais terra Essa é uma planta de sombra Também Pressionar bastante A princípio Ela A gente vai Amarrar Uma fitinha Aqui nela Até ela Enraizar E ficar Uma mudinha Mais Firme Na Na terra Vou terminar De fazer o replante E já volto com vocês Meus amigos Voltei para finalizar O vídeo Para Mostrar para vocês Como ficou Deu os vasos Deu bastante vaso Que nem vocês estão vendo ali Dois, quatro, seis vasos Eu dividi A minha cuca Em Cinco mudas Que nem eu falei Para vocês Deu cinco mudinhas Foi Feito o replante Em Três Desses vasos Olha São Pequenas mudas E Deu uma Nesse vaso grande Olha que bacana Esse vaso aqui Essa aqui Já é Bem Ou bem mais cheia E mais outro Naquele vaso ali Que também Você pode ficar Por muito tempo Nesses dois vasos Nessas aqui Você Pode ficar Um período pequeno Para depois passar Para um vaso maior Ou enfim Vai depender Da pessoa Que vai Adquirir Essas plantinhas E temos Aqui Foi do início Do vídeo Que foi Essa belezura Aqui É Comigo Ninguém pode Tá bacana Demais E então Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês Hoje A gente Bateu um papo Bacana Vocês Deixem aí No comentário Se gostou Deixem sua opinião Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Abraço